O que é que tu queres? Está na hora de termos uma conversa séria. Eu não tenho nada a falar. Larga-me! Ós lugas que eu não sei que tu és a mente do meu marido. E não vale a pena negares que eu sei tudo. Eu não sei do que estás a falar, mas este não é o sítio nem o momento para ter esta conversa. Agora, se me dás licença... Tu não vais a falar nenhum! Eu já te disse que não é o sítio nem o momento. Queres dar espetáculo? Dá, é contigo. Eu não quero. Claro que não queres. Sabes porquê? Porque tu és uma sonsa. És uma dissimulada que engana toda a gente. Como é que tu tens a lata de enrolares com o meu marido quando eu estou grávida dele? Tu não tens vergonha nenhuma? Não me fales de vergonha sequer. Tu é que me roubaste tudo. Eunice, venha depressa! O que se passa? As tuas filhas estão lá fora a discutirem aos gritos. Venha depressa antes que elas comecem à porrada, pelo amor de Deus. Seus, por favor! Tu sempre tiveste tudo. Fideste como toda a gente acreditasse que eras melhor que eu. Que merecias mais que eu. Mas é tudo mentira. Tudo! Eu nunca te fiz nada. Eu nunca fiz nada para te prejudicar. Vivi anos a sentir-me culpada pelo que aconteceu no rio. E tu agora apareces e só me infernizas a vida. Roubaste-me o João. Roubaste-me a minha mãe. A tua mãe. Vejo como é que tu falas. A mãe também é minha. Sabes qual é o teu problema? Inveja. Tu sempre foste uma invejosa. Mesmo quando éramos miúdas querias tudo o que eu tinha. Até porque queria das bonecas. E tu? Tu é que sempre me quiseste ver morta. Tu empolraste-me para o rio. Foi para me matares. Admite! Tu querias me ver morta! Cala, Arta! Meu Deus! Marta! Minha Ana, minha grita! Oh, meu amor! Oh, minha grita! Fala comigo! Vá lá comigo, meu amor! Vá lá comigo, meu amor! Vá lá comigo, querido! Querido! Oh! Oh, meu amor! Como é que sentes, minha querida? Consegues mexer-me, meu amor? Consegues mexer-me? Minha! Oh, minha querida filha! Oh, meu amor! Oh, meu Deus! Tomei que uma coisa destas foi acontecer! Como? Oh, meu Deus! Eu estou a precisar de uma ambulância aqui no Chiado. É na ópera, junto à escada. A escadaria, aquela... Exato! Oh! Obrigado.